Estava no mundo perdido Não sentia prazer em viver Sentindo o revoltado A pouco de enlouquecer Mas bem no fundo do poço Clareou para mim uma luz Nesse momento entende Que em minha vida faltava Jesus Só Jesus vem me socorrer Só Jesus me fez renascer Minha vida foi modificando Algo bom começou me envolver Fui tomado por uma alegria E na fé comecei a crescer Sofrimento já foi abrangendo E me dando um grande prazer Fui sentindo a presença de Deus Em tudo aquilo que eu ia fazer Em um anjo em sonho e me disse Acredite você vai vencer Só Jesus vem me socorrer Só Jesus me fez renascer Todo o passo que eu tô nessa estrada Nesta vida entre o bem e o mal Nesta vida entre o bem e o mal Me apego com fé a essa força Em meu Deus Minha paz proteção Hoje estou fortalecido Caminhando na direção Tudo está bem comigo Tudo está bem comigo Vou trilhando o caminho de luz Eu já não ando sozinho Ao meu lado caminha Jesus Só Jesus vem me socorrer Só Jesus me fez renascer Só Jesus vem me socorrer Só Jesus me fez renascer 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 Obrigado.